E fala aí, gurizada, beleza? Voltamos aqui com The Evil Within. Vamos continuar aqui? Tem uma parada aqui pra gente... Beleza? Tá, vamos voltar, vamos dar upgrade nas coisas. E a gente tem um filmete pra poder ver. Vamos ver primeiro o filmetezinho aqui que tava na mão do cara que morreu. Depois a gente dá upgrade, a gente tá cheio de peça de arma pra dar upgrade, cara. Nossa. Ah, e tem mais um filmetezinho pra ver. Qual que é esse aqui? Sebastian Bêbado. Sou eu, Kidman. Bom saber que ainda tá aí, Sebastian. Depois de Beacon, eu tentei compreender o que tinha acontecido comigo. Mas todos disseram que eu tava maluco ou escondendo a verdade. Comecei a acreditar que talvez tivessem razão. Que talvez eu fosse mesmo maluco. Me senti tão frustrado. Inútil. Beber era a única coisa que fazia dor passar. Tanto tempo desperdiçado. Eu podia ter me esforçado mais. Merda. Não se martirize, Sebastian. Quando a Móbius não quer ser encontrada... Não crie desculpas pra mim, Kidman. Eu fiz merda. Olha, Sebastian, não é hora de remoer o passado. Essa é hora de remediá-lo. Autopiedade é o que te fez beber pra começar. Você tem a chance de recuperar o que perdeu. Não se esqueça disso. Pesado, mas verdadeiro. Tem razão, Kidman. Valeu. Beleza. A Kidman tá certa. Já tendo piedade, pena... Tem que continuar, mano. Beleza. O que será que o Sebastian vai falar... ...sobre o cara que a gente acabou de encontrar? Não falou nada. Droga. É, vambora. Vambora dar upgrade no personagem. Antes de sair avançando. Ou a gente mexe nas armas aqui. Caralho, muita peça. Bom, criação não vai rolar porque o que eu quero fazer... Ah. Não vou criar seringa, não, véi. Não vou criar... Vou criar, sim. Vou andar com seringa sempre cheia. Não tem problema, não. Munição de fuzil. Vou fazer alguma. Vamos lá. Agora sim. Estola. Caralho, eu não tenho. Tia de 400. Aí é foda, mano. Melhorar o dano da 12. Melhorar o dano... Eu tô pensando em pegar só crítico com a 12, cara. Eu só atiro de perto com ela. Eu vou fazer isso. Tem como avançar? Tem. Falta pouco aqui. Putz, 600, 300 peças. Tá, seguinte. Sniper. Munição. Cadência. Reloading. Não, nada disso é importante na sniper. Vamos voltar pra pistola. Cadência tá no máximo. Munição. Munição. 400. Isso aqui custa 360. Cara. 360. Tá, depois a gente dá upgrade isso aqui. Vamos só abrir esse lugar aqui. A sniper é o seguinte, cara. Sniper tem que ter dano, cara. O resto não é importante, não. Capacidade de munição. Capacidade de munição até que é importante. Mas é tipo de 1 em 1. De 1 em 1 é muito ruim, cara. Cadência também não precisa. Vamos pro arco. Pirote de choque. Arpão. 240. O de choque é 280. O de fumaça aumenta a duração da fumaça. A duração da fumaça é uma coisa boa. Mas eu queria dano do explosivo. Aí sim, pronto. Acho que eu vou gastar só isso. E eu vou guardar pra dar upgrade aqui, ó. Vou guardar pra dar upgrade na shotgun. Pra dar upgrade no crítico. Vamos ver se eu tenho gel pra dar upgrade. Tô com 20 mil. 20 mil não é o suficiente pra pegar predador, eu acho. Será que é o suficiente pra pegar predador? Vejo que precisa dos meus serviços de novo. Essa mulher, mano. Essa mulher chata da porra. Será que 20 mil é o suficiente pra pegar predador? O que que ela fala? Você parece mais à vontade, detetive. Encontrou um possível aliado nesse mundo perigoso. Ah. Não tenho certeza. Nunca sei em quem confiar aqui. Companhia atual incluída. Que pena. Depois de tudo que passamos juntos. Isolamento e desconfiança não são sintomas de distúrbio mental. Mas são... Seus lastimáveis subprodutos. Fechar-se em relação aos outros não faz nada além de agitar seu estado. Você é humano. Necessita de conexão como uma planta necessita de luz. A única conexão que necessito agora é a sua máquina. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Beleza. Não tenho... Ah, eu tenho chave ou não tenho? Eu tenho zero chaves. Eu não achei nenhuma... Ah, peraí. Tem item aqui pra pegar, mano. Munição. Caralho. Eu tinha me esquecido disso, né? Às vezes você abre, mas você não tem espaço pra pegar as coisas. Tá. Vamos ver se dá pra me dar upgrade em stealth na parada que é a do predador. Doze mil. GG. Beleza. Agora a gente pode ir pra cima do bicho quando eu tiver dando o passo. Eu posso pegar tudo em stealth, não posso? Eu vou pegar o máximo de stealth já, então. Pronto. Peguei o máximo de stealth. Acabou. E combate não sobrou dinheiro. Não sobrou dinheiro nenhum. Depois eu vou pegar esse aqui. Precisa de 75 mil esse troço aqui. É roubado isso aqui. E para o tempo. Acho que o que a gente precisa investir agora é o seguinte. Saúde. Tá. Atleticismo é mais importante. Correr e stealth. Vambora. Meu stealth tá no máximo e eu vou matar todo mundo. GG. Vambora. Let's go, man. Let's go. Vai. Vamos lá fazer a missão com o negão aqui. Chamou a gente pro abrigo. E aí, maluco. Vamos conversar. Nossa. Calma aí. Não concordei com nada ainda. O que é que eu ganho com isso? Se você fizer isso, eu destranco todos os esconderijos de suprimento pra você. O que você ganha com isso? Se você ligar o servidor, eu posso encontrar outro jeito de sair de Union. Tudo que eu tenho que fazer é ligá-lo? Afinal, como o servidor foi desligado? Eu só tô dizendo que se você ligar aquele servidor, eu posso tentar. Olha pra esse lugar, tá desmoronando. Eu fico surpreso por alguma coisa estar funcionando. Mas afinal, a própria Mobius deve ter desligado ele. Eles têm todo tipo de protocolos de emergência preparados. Tá questionando as decisões da toda poderosa Mobius? Olha, eu não me importo de ser soldado, mas quando eu me torno dispensável... Bom, essa é hora de começar a procurar a porta de saída. Tá me entendendo? Entendi. Beleza. Então, você vai me ajudar ou não? Beleza, vamos fazer a missão do cara, mano. É uma missão secundária, mas a gente faz. Ok. É ali no refúgio. Vamos lá. Mas tem coisa pra pegar aqui. Tem uma bolsa pra pegar ali mais na frente. Vai, fale com o Sykes. Fale com o Sykes. Ué, como assim? Que barulho é esse? Ah, mano, já tem inimigo novo aqui. Ué, esse aqui não tava aberto não, hein? Quando eu cheguei aqui nesse lugar, não tava aberto aqui não. Ah, seguinte. Ah... Eu quero essa bolsa de munição. Bolsa de cocô, bolsa de cocô. Ih, aquela mulher doca. A Joelma pós-chimbinha tá ali, ó. Então, foi ela que derrubou a parada aqui. Vou matar ela. Não funcionou. Não funcionou o predador. Não funcionou. Não funcionou. Mano, não sei. Mano, não sei. Não consigo acertar a cabeça, velho. Caramba, tudo errado, cara. Tudo errado, cara. Tudo errado. Ah, tem outra aqui, mano. Mano. Me viu, cara. Olha a merda, cara. Me viu, cara. Não. Dia da puta. Morreu. Olha o dano, cara. Ela não morre, cara. Lá se vai minha munição de 12. Caralho, cara. Esse inimigo é o pior inimigo do jogo, cara. É o pior inimigo do jogo. Beleza, peguei minha munição de 12. Gastei tanta. Peguei mais não, né? Peguei mais... É... Liberei mais espaço. Ah, eu podia ter vindo por aqui, cara. Sacanagem. Fechado. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Ah, mano. Olha essa merda aqui, cara. A cidade tá viva. Que porra é essa? Vamos curar. Encher a vida aqui. Bom... Seguinte, a gente tem que ir pra lá, mas eu quero vir pra cá, pô. Quero dar uma olhada desse lado aqui. Aqui tava cheio de inimigo na porta quando a gente chegou. Se eu conseguir pegar o BBPT, tudo vai ficar bem. Merda. Eu tô presa. Socorro! Alguém me ouve? Beleza. Temos pessoas para resgatar. Ou uma... Ah, tem uma casa bem aqui, mano. Tem uma casa aqui, ó. Vamos dar uma olhada na casa. Hotel Sanctuary. Olha. Pura. Ammunition. Munição. Café! Ah, não. Eu abri uma gaveta. Eu pensei que ele fosse beber café, mas... Vamos mexer aqui nas paradas de... Refri. Opa. Não caiu mais. Droga. Olha. Inclusive eu... Inclusive eu ajudo a gente a fazer munição elétrica. Não ajuda? Não cai mais nada? Tem inimigo aqui em cima fazendo barulho. Vamos subir. Ih, mano. Tem pintura aqui. Já vi que vai dar merda isso aqui, mano. Como dizia o nascimento. Falei que vai dar merda. Tá tudo fechado. Não é aqui, então. Eu não posso vir aqui agora. É, provavelmente eu virei aqui mais pra frente. É, porque... Deve ser onde o psicopata tá. Talvez. Ou quando eu tentar sair o jogo vai... Fazer um barulhão e me trazer de volta. Não, não fez. Uai, que porra é essa? O mapa mudou? É como se eu estivesse em outro lugar aqui. Vamos achar a mulher que ficou presa? Será que todas as portas são... Ah, tá tudo lacrado. Água, por causa de precisar dar choque em alguém. Como eu tinha dito antes. Eu preciso tomar muito cuidado... Com esses inimigos, cara. A mulher... Me encheu de facada ali, cara. Porra, ela comeu o meu rabo, cara. Eu não pude fazer nada. Eita porra. O que é isso, mano? Ah lá. Os inimigos estão levando os corpos pra algum lugar. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo isso? Vamos dar uma olhada pra cá. Não tem como passar, não tem como passar, não. Tá bem fechado aqui. Não, cara. Me viu como? Impossível isso, cara. Bora. Tá pegando fogo a mulher ali, ó. Mas ela não morreu. Mas ela não morreu. Toma. Beleza. Toma. Beleza. Essa habilidade é boa demais. Ó, ó, ó. Muito boa, cara. Gostei, gostei, gostei. Seja lá quem for que tá preso, eu vou salvar. Agora aqui, nesse lugar aqui. Será que vai aparecer aquela mulher de vários corpos? Não tem muito recurso pra lidar com ela não, cara. Munição. Vou ter que correr dela. Nossa, eu tô quase... Ela vai aparecer. Eu tenho quase certeza, velho. Todo lugar que tem muito corpo aparece essa mulher aí. Boa, borva. Boa, borva. Boa, borva. Boa, borva. O que que tem... Morre. Morre. Ah, tá morta. A mulher que pediu socorro tá morta. Ficou encurralada ali. Pelo... É, morreu. Ah, aquela mulher de novo. É ela. A risada dela. A chave do armazém, beleza. É o armazém que a gente não tinha chave antes. Cara, esse jogo tá com... Esse jogo tá com uma vibe Silent Hill. Só que jogou Silent Hill no Play 1, sabe? Tu acha uma chave que abre uma porta de uma casa lá na puta que o pariu. É, a mulher vai aparecer, mano. Será que as cabeças dela me enxergam por trás da... Minha filha, vai embora, minha filha. 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 Vambora Nossa, ali é onde eu apareci Bugadão, mano Tá, vambora O armazém está para cá Ela tá lá do outro lado Ela não vai vir atrás de mim, né? Pelo amor de Deus, eu tô muito longe Eu tô muito longe pra ela vir até aqui Ela ficou lá Ah, o armazém tá pra cá Opa, caixas O que é isso? Ah, um kit médico É, eu gastei um com aquela merda Daquele inimigo ali atrás Vamos lá abrir o armazém E ver o que que tem lá Será que ela vai aparecer de novo? Será que ela... Nossa, que barulho é esse, cara? Barulho de ronco De fundo Será que ela aparece aqui de novo Só porque tem cadáveres ali? Acho que não Vamos abrir aqui Caralho Tá, esse negócio fechado Droga Ah, o que é que eu vou encontrar aqui? Olha, é uma escopeta Munição? É munição? Ou é outra escopeta? É uma escopeta de cano longo Olha Caralho Ih, mano É ela, mano É a mulher do frio, mano Merda Como é que eu saio daqui? Como é que eu vou sair daqui, papai? Como é que eu saio daqui, mano? Ah, me pegou Nossa Mas ela não me pegou de verdade Caralho Que jogo Filho da puta, cara O jogo me enganou, cara Eu pensei que ela tivesse me pego Pensei que eu tivesse morrido Pensei que tivesse acabado Não tinha saída, cara Tomar no rabo Survival War Tá muito bem feito aqui Se fuder Terror Vamos voltar lá na medula Vamos fazer a missão do cara lá Pensei que eu não fosse pegar outras armas no jogo Pensei que eu já tivesse com todas elas Mas o jogo foi lá e me deu mais uma arma Olha só Pensei que eu ia te dar Beleza, o que essa mulher tem pra falar? Não tem como falar que eu encontrei o amigo dela, que droga Tá, eu tenho que consertar o negócio que tá aqui, vambora Não, pra cá não, cara, pra cá Tadinha, fiz a mulher levantar e ela ficou tipo em pé ali Vamos lá, ele vai destrancar os baús pra gente, o Latrel Meu Tem inimigo aqui, será que o homem porra vai aparecer de novo? Ih mano, vai ter chefão aqui Ih, vai ter o homem porra de novo O homem porra vai aparecer de novo O homem porra vai aparecer de novo aqui Ué, eu tive aqui, não tive? Eu meio que estive aqui Então, é o domínio do homem porra aqui Uma parede aqui pra... Ah O cara vai destrancar os baús pra gente A gente vai poder olhar Oi Parece que funcionou Acho que tem que voltar pro sex É, mas já tá aberto aqui Olha, caralho, quanto de munição Caralho, munição pra porra Tem inimigo aqui Deu pra ouvir uma mulher fazendo Merda, me viram Abre O arpão não fez barulho, então GG Foi pra onde? Foi pra onde? Foi pra onde ela? Ué Deve ter ido pra outra sala Pode crer Deve ter ido pra aquela sala ali Ela tá aqui, ó Não, não vou matar ela, não Não vou ser guloso, não Vambora Ih, tá cheio Venham, peladões Me dá Conecta Vambora Nem mulher Ah, ela vai ficar ali parada? Vai Vai, maluca Vai, doida Vou matar ela Vai pro outro lado ali, irmão Irmão, vai pro outro lado, irmão Ah, ele não vai Ele não ia andar Ele ia ficar parado ali Vai pro outro lado ali, irmão 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 Vamos lá Vai Abre a gavetinha, não tem nada Caralho Olha o que Peraí, mano É do Fallout, essa porra É o Vault Boy Ela não morre Como sempre Morreu agora Pronto Beleza, acabou Acabou, mano Acabou Choque, tirinho na cabeça Acabou Agora é só vazar, né Ou vai ter mais alguma coisa O homem porra não apareceu, né Galera Eu pensei que o homem porra fosse aparecer Fosse Puxar a gente pelo pé Tem nada aqui Não, nada Vambora Vamos beber um cafezinho Vambora, mano Não vou nem falar que essa mulher aqui Ela não vai com a minha cara Essa japonesa aqui Vai embora Então a gente já sabe como lidar Quer dizer, desde o começo do jogo Eu já sabia Que se eu desse uma facadona na cabeça Daquela mulher E um tiro na cabeça Ela morria Mas A execução do plano Ela é Completamente Desastrosa Quando eu vou fazer Eu tenho que melhorar A execução dos meus planos E agora a gente tem que voltar lá no Latrel Quer dizer, no Sykes Voltar lá nele Beleza Bom É isso Vamos voltar lá no Sykes Ah, peraí Vamos vir aqui no galpão Que a gente liberou o baú vermelho Vamos vir aqui Tomara que a murta que geme Não apareça aqui Se ela aparecer aqui A gente tá fudido Olha Beleza Peça pra arma A gente já tem o suficiente Pra dar upgrade nas coisas Eu queria que o jogo Marcasse os lugares Em que eu fui E eu achei esses baús E não consegui pegar Será que o Sykes Vai marcar pra mim no mapa Quando eu falar com ele Acho que depois que eu falar com o Sykes Ele vai marcar os baús pra mim Vai ficar marcar os baús Vai ficar marcar os baús que eu mexi E não consegui É Eu cheguei e tava vermelho Ah, mano Ah, que pariu, mano Toda hora acontece Caralho, levantou todo mundo do túmulo Ah, lá, mano Levantou todos mortos Pessoal Bora, vamos Sabia que voltaria O servidor tá online Sim, já tô dentro Desbloqueei os reservatórios de suprimentos Como prometido Vê se você consegue abrir aquele ali Caramba Pistola com silenciador Olha só Pistola com silenciador Cara, é o seguinte Eu vou usar essa pistola A 12 eu vou deixar que tá Mas a pistola com silenciador eu vou usar, mano Deveria eu dar Vamos dar uns upgrades nessa pistola Na moral Cara, pistola com silenciador É perfeito Era tudo que eu queria Eu nem sabia Que eu queria isso Ué Ué Não tem como dar upgrade nela Are you fucking kidding me? Ah, mano Tá bom Vamos dar upgrade no crítico da 12 Pronto, acabou O dano Eu não sei se eu dou upgrade Mas o crítico tá bom Tá, vamos ver a pistola Sério que eu não vou poder usar A minha Pistola com silenciador Beleza Tomara que seja compartilhado Então o dano das coisas aqui Vamos dar upgrade na 12 A nossa 12 Eu pensei que ela estivesse forte Mas ela não tá matando igual Igual eu esperava Tá, vambora Eu tenho gel suficiente Eu tenho 8 mil gel 8 mil 8 mil 8 mil dá pra comprar o que? 8 mil é bastante Relaxe, detetive Como posso ajudar? Não há nada de errado em ter cuidado Mas você não pode evitar a luta Para sempre Talvez seja melhor adicionar Algumas habilidades de combate Ela sempre me fala isso Quando eu venho aqui, cara Mas eu não quero pegar Eu quero pegar atleticismo Aumenta a velocidade De recuperação de estamina Aumentar a velocidade De recuperação de estamina Reflexos Vamos pegar aqui embaixo Reflexos Não tenho como pegar Não tenho gel Tá, aumentar a velocidade De recuperação Vamos pegar outra coisa Na moral Combate 6 mil Saúde Aumenta a barra de saúde Não Recuperação rápida Tratamento Isso aqui é bom Isso aqui vai encher Muita vida Pronto Peguei coisas importantes Isso aqui E dá pra falar com ela Você parece mais à vontade Encontrou um possível Não tenho certeza Companhia Que pena Isolamento Fechar sem Você é uma A única conexão Ainda tem um Tá bom, beleza Foda-se Ela falou a mesma coisa de antes Vambora Então não dá pra dar upgrade Nas escopetas Tipo, individualmente Talvez o upgrade Seja pra uma só Ah, não importa Vambora Bom, a gente já falou com o Sykes Que é o cara A gente já Fez o que tinha que fazer Não tem mais diálogo Pra ter com ele aqui Ou tem Obrigado de novo Pode fazer isso mesmo Ah, não Sair de Union Como eu disse Vou tentar o melhor Mas tem um monte de dados Que eu preciso limpar Antes mesmo de começar Só espero poder fazer isso Antes que esse lugar Se torne uma pilha De pedras e tripas Isso vai levar um tempo Ah, tem diálogo O que acontece Se sair de Union Se eu conseguir sair Do edifício da Mobius vivo A primeira coisa Que eu vou fazer É desabilitar O meu maldito chip Chip? Sim Todo mundo na Mobius Tem um chip subcutâneo Na cabeça Meio parecido com RFID Só que mais avançado E eu quero dizer Todo mundo mesmo Do administrador Até o cara Que limpa os banheiros E você se sujeita A isso de boa? Como eu disse A filiação tem seus privilégios Aquele chip Abriria um monte de portas Se você pegasse um O lado ruim É que com o chip Eles podem tornar minha vida Um inferno Se eu pensar em desobedecer Acho que pode se preocupar Com isso Se sair daqui Ah, você pode me estrar Daqui também? Eu estou interessado Em sair daqui também Você é bem-vindo Mas não vou ficar esperando Por você Vou sair daqui Assim que eu encontrar um jeito A sua melhor opção É ficar comigo aqui E esperar até eu resolver isso Não De jeito nenhum Não saio desse lugar Sem a Lily Teoricamente Se encontrá-la Você vai restaurar esse lugar E conseguir sair Eu prefiro levar a Lily Pela porta dos fundos comigo A Mobius Só quer conectá-la de volta No Stem E só Deus sabe O que eles planejam Fazer comigo Se sairmos Quando não estiverem olhando Bom Mesmo assim Tem muito trabalho a fazer Senão ninguém vai usar A porta de trás Vamos sintonizar Nossos comunicadores Me liga antes de sair Tá, tudo bem Boa sorte lá fora Beleza Eu pensei que ele fosse Sei lá Marcar no mapa Os baús Que eu não consegui pegar Mas eu vou ter que decorar Os lugares Que eu vi esses baús É sacanagem Aí é pedir demais Da minha memória Vambora Simbora Meu povo É o seguinte Pra cá Pra esse lado Da cidade Eu não vim ainda Vamos lá Os inimigos estão pra lá Foda-se Na real Eu estive aqui Eu até estive aqui Mas Eu até estive aqui Mas eu não olhei Lanchonete 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 Que eu tive Vamos dar uma olhada aqui Tem inimigo pra cá Tem inimigo pra cá Dá pra ouvir eles Fazendo a dança A dança tribal Do sexo Olha lá Eles estão rodando Que porra é essa? O que eles estão fazendo? Parece uma dança tribal Eles vão acasalar Daqui a pouco Acabou Acabou Muito bom Esse upgrade Do arpão Pegar 3 É Do choque Pegar 3 É bom demais Se eu soubesse Que esse upgrade Era tão útil Eu pegava ele Bem no comecinho Do jogo Do jogo Beleza, não tem mais nada aqui Pensei que eu fosse encontrar alguma coisa de útil ali Mas, vambora Sim, embora Não tem nada na lanchonete, né? Tipo, algum daquelas caixas vermelhas Que não deviam ser abertas antes Não deve ter nenhuma aqui Olha a lixeira Não tem nada Droga, pedra Caralho, pedra, mano Primeira vez que você baixa e acha a pedra, dá uma tristeza Ali tem um lugar Eu não vou mexer nessa outra aqui, não Aqui Parece que tem como entrar Olha só Taverna Devil Zone Olha, diário do bartender O último registro deste diário desgastado A taverna está bombando Os negócios vão bem Muitas caras novas em Union nos últimos dias Eles estão chegando aos montes e com sede Se continuar assim, finalmente vou poder comprar algumas torneiras de cerveja O Peach reclama da multidão Mas, pra mim, quanto mais melhor Ele sempre foi rabugento Mas, ultimamente, ele vem agindo de um jeito ainda mais estranho Ele senta lá no lugar de sempre Olhando feio para os clientes Novos e resmungando para si mesmo Eu expulsaria, mas ele sempre foi meu melhor cliente Hum, esse Peach deve ter ficado louco, né Quando o sinal ficou doido Esse Peach deve ter sido um dos primeiros a enlouquecer Tadinho o Peach Nem ele sabia porque ele estava doido Beleza Isso aqui é pra fazer o nosso tiro de choque Nossa, que bizarro O que eu vou encontrar aqui? Só isso? Eu vou ter que voltar aqui nesses lugares Quando eu for encontrar o Stefano no teatro Tenho certeza Porque eu vou pra porta do teatro E o jogo vai falar Tá fechado o teatro Agora volte para aquele lugar Aí eu vou ter que voltar pra esse lugar aqui E vou ter que investigar Tenho certeza Vamos lá Vai acontecer isso Vambora Caralho, eu fui empurrado Beleza Por aqui não dá pra passar Tá Será que tem como cortar caminho por aqui então? Caramba, mano Eu não sabia disso Eu não sabia que esse troço empurrava Por aqui tem como Vambora Olha O que é isso aqui? Pólvora? Cano Pólvora Maravilha Vamos lá Dá pra fazer mais Dá pra fazer mais Mesmo eu querendo passar Olha a merda Passar assim mesmo Que se foda Beleza Você não me viu 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 Tchau Olha aí Ah, eu sabia Eu sabia Essa obra de arte aqui E essa Olha a merda Eu sabia O que quer dizer Essa porra toda Droga A Lily Tá lá dentro Ah, mano Eu sabia Agora eu vou ter que ir nos quadros Que eu já tinha Você não gostou da apresentação da minha bela obscura Talvez essa esteja mais ao seu gosto Escute Não Alguém me ajuda Estou preparando minha obra-prima Mas você não merece testemunhá-la Não até aprender a respeitar minha arte Escute Escute os gritos deles Os ecos do meu trabalho Beleza É isso Hora de testar a teoria da Hoffman Eu vou ter que ir atrás da arte do Stefano Filho de uma puta Eu sabia, mano Eu explorei o jogo Todo Todo Eu explorei tudo Agora eu vou ter que voltar E ir atrás da arte do cara, velho Puta merda Se eu soubesse tinha vindo aqui antes Estrigado essa merda Agora vai correr o risco da mulher aparecer Da mulher com várias cabeças aparecer Opa Aí, vambora Ah, é o hotel É o hotel, lembrei Vamos logo no hotel Nossa, estou cansado já Que merda é essa Vamos ver com o tempo Já deu de vídeo, na moral 55 minutos Galera, é o seguinte Eita porra Bugou aqui, ó Aí, voltou ao normal Seguinte, galera Vamos entrar aqui no hotel Na porta Beleza, é aqui dentro Bom, galera Chegamos no hotel Seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E a gente volta no próximo Onde a gente vai explorar esse hotel aqui Beleza, galera Falou Tchau 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 Tchau